Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o grego é bom Menina, fica à vontade, entra e faça festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o som ganhar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som e hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o som ganhar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o som ganhar Gata, me liga mais tarde, tem balada Tem Gustavo Lima e você Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som e hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o som ganhar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima Eu quero tchau, eu quero tchau Eu quero tchau O rit que conquistou o mundo Tudo começou aqui Chilton Fernandes e forró safado Faz o mundo balançar Cheguei na balada, dois de um pra diritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar O Neymar me chamou, disse faz o tio tchá tchá Perguntei o que que é isso, ele disse vou ensinar É uma dança sensual no Brasil Estourou, em Lisboa explodiu Na Suíça já bombou Na Espanha todo mundo faz o tio tchá tchá Então chega pra cá o mundo inteiro vai dançar Com o Chilton Fernandes eu quero o tio Eu quero o tio tchá 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 Eu quero o tio tchá 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 O mundo todo faz o sucesso de Chilton Fernandes eu quero o tio tchá 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 Estourou, na França explodiu, na Romênia já bombou Na Holanda todo mundo faz o tchu-tchá-tchá Então faz assim, arrocha, arrocha Vem com o Shilton Eu quero tchu, eu quero tchá Eu quero tchu, tchá-tchá-tchú-tchá-tchá-tchá-tchá Eu quero tchu, eu quero tchá Eu quero tchu, tchá-tchá-tchú-tchá-tchú-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá Eu quero tchu, eu quero tchá Eu quero tchu, 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 tchu A varinha usa a chinela, tem movimentos de gata, na canasta, a carabela, no coração a fregata, na canasta, a carabela, no coração a fregata. Em vez de corvos no cheiro, caibotas vêm a enpoisar, quando o vento alava o baile, baila no baile com o mar, quando o vento alava o baile, baila no baile com o mar. A varinha de conchas é vestido, tem algas na cabeleira e nas veias, o latido do motor de uma treineira e nas veias, o latido do motor de uma treineira, Livrando sonhos e mares e tempestades. Seu pergoa, seu nome próprio Maria, seu apelido Lisboa. Seu nome próprio Maria, seu apelido Lisboa. Obrigada Lisboa. Obrigada Lisboa.